Ô, Emily! Vem me ajudar a tirar a cama da piscina! Tô indo! Tô indo! Mãe, deixa eu ajudar! Não pode, Zô! É perigoso o cachorro aqui na piscina, filho! Você não tem força nem pra segurar essa rede! Ah, não seja por isso, mamãe! Aqui está! Essa é a minha rede de tirar bichinho da piscina! Tá, mas continua sendo perigoso! Se você cair na piscina, filho, já era! Não tem escadinha aqui! Não tem como você sair! Ah, puxa! Eu quero ser útil! Faz o seguinte, então, pra mamãe! Segura essa haste aqui pra não cair na piscina e eu vou descer lá na bomba pra ligar os equipamentos, tá? Cuidado aí, hein, menino! Eu vou lá ajudar a outra mamãe e já vem! Fica em paz, mamãe! Eu sou o melhor piscineiro... Opa! É nem tão bom assim, mas eu sou bom! Zorro, vamos jogar! Meu Deus! O menino caiu na piscina! Emily! Mas, Fran, o menino tá bem ali! Eu só fui jogar Fortnite rapidinho com o nhoque, mãe! Tá gostosa, água? Mas de novo vocês me enganaram! Ui! Não, não... Tchau! Obrigado.